O que eu vou transformar em vinho? Professor, para! A vilela que derrota a água Faz assim, olha Estilo bonito não, professor? Vai Então, para quem não sabe, meu nome é Josiane Legal! Não é bonito? E Gleciane? Ela vai falar O objetivo é O material dado Um fórum Vela Um prato Uma garota Água gelada Água fria E água perente Vamos falar Vamos falar Sobre o objetivo O objetivo O tipo das experiências É um traço redondo É relacionado A pressão O senhor não acha que tem muito paparazzi E a... A gente vai fazer a... 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 Só que não Ai do céu O porante O porante É para dar a cor na árvore Vai queimar a mão dela Tá bom, minha filha Tá bom, minha filha É só trocar Vai apagar lá O dela Vai Ah, legal É assim, alguém vai querer? Só para... Eu quero suco Não Cadê um pouco? Tchau A mão der A mão der Mãe 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 A gente vai se acalmar, acalmar, virar um pouquinho. Vai mais água aí, que é o que eu quero fazer de água aqui. É, professor. Não vai brincar, tá parecendo. Tá bom, tá bom. Hoje é... Pega um pouquinho, queimar a água. A água, né, Gil? Vou lá, dá mais uma boca aí. Não, é que tá, desculpa. Ai. Eu sei, eu não sei, vem cá. Pô, com a bala aqui. Vai daí! Ô, professor, o senhor tem que dar ordem nisso, senão não vai dar uma boca. Presta atenção. O que que vai acontecer, Matheus? Vai apagar a vela. É maculha. Sobe! Sobe! Mas apaga ela, vela. Vai surtir maculha aí, dois, vela. Sai daí. Abaixa. Não, 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 não. Demorado. Demorado. Por que subiu a água? Não sei. Por que? Por que? Por que a água subiu? Por que a água subiu? Geraldo, geraldo. E aí, ele está aqui, tá? E aí, eu te pergunto, se o senhor tem que falar, ó, porque, dentro da garrafa tinha um ar quente, é um ar frio. Quando a gente coloca a garrafa sobre a vela, que está com fogo, o ar quente fica todo em volta da garrafa e o ar frio está. Aí, tem a atmosfera, a atmosfera, que dá aqui na superfície, fica do ar, fica em cima da água. Aí, fica tipo uma briga entre atmosfera quente e dentro com o frio. Aí, quem acaba ganhando é o ar frio, que acaba subindo a água. Aí, ela vai explicar o que que a pessoa... Ah, tá bom. Pera aí, acabou ainda. A gente vai fazer outra experiência também. Qual vai que é, Tiago? Tirando a vela? Assim. Não, deixa a vela. Não, tira a vela. Tira a vela, se não é vela, coloca a vela. Você pode, 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 você pode. Vai sujar o canto. É, ela é tão fácil. É, ela é tão fácil. Não, eu sei como a curva que é essa. Não subiu? É, ficou tudo. Calma, calma, calma. Demora. Calma, vai subir. Calma, vai subir. Ah, vai subir. Coloca o grito aí no barulho, lá. Vai fazer uma curva, assim. Né? É você. Ah, gente. Curioso? Coloca de novo, espera um pouco a carrava. Quem tá... Coloca a carrava de novo, meu negócio. Vamos colocar de novo. A gente pode, você não... Tá subindo. Tá subindo, calma. A câmera lá é que começa a subindo. É! Epa! Calma, vai lá. Subindo, tá bom, gente. Não, assim. Tá subindo, a gente vai começar a conversar. Enquanto isso, eu posso aumentar a pressão? É, aí, enquanto isso, ela vai explicar o que é a pressão, o que é a atmosfera. E vai lá, não? Não, assim. E vai lá, não. Vai lá, não. Vai lá, não. Vai lá. É isso que eu vou falar. Pressão é relação entre a força exercida de uma... Uma data superfície, a área dessa superfície é chamada de pressão de processo. Bem mais complexa E varia de acordo com a altitude Ou seja, quanto maior a altitude Menor a pressão E consequentemente, quanto menor a altitude Maior a pressão A pressão é preciso pelo ar Tem resto Entendeu? Não Mais ou menos Mas não entendi Quanto maior Não, não é o que o canal entendemos Mas o vídeo Já falou Não, mas é porque você fica falando Ela falou do início Não, você está no meu lado Ela falou do início O objetivo dela Era para demonstrar O que ela foi relacionado com a pressão E eu falei com a pressão Fala de novo O objetivo do trabalho A primeira coisa que a gente falou Não confunde Ela está subindo O objetivo do trabalho Ela está falando Ela está falando Ela está falando Ela falou Eu não vou me falar Aquilo não foi Não foi A espelha 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 Falou Falou também Que se fosse Usar água quente Para subir E aqui deixar bem gelado Não ia dar certo Porque a primeira ia borbulhar E não ia subir E ia ficar tipo uma contração Sobe Sobe Para 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 aí Que merda Que merda E se vai ficar Que merda Que merda Que merda É A espelha E a vela Vai apagando Por isso Porque a vela Tem tipo de O que é De graça Doar Quando você não é Assim Você fica Na hora Quando você partiu O que é Encontre Mas enquanto O café Que coloquei Que se quiser Tomar O que é Daquela Abre Que ele estava Abre 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 Obrigado.